O bairro é o Parque das Flores. A moradora tenta fazer jus ao nome com um jardim e uma fachada bonita na porta de casa. Mas quando cai a noite, os espinhos aparecem. Nesse caso, ladrões de flores. As câmeras de segurança gravaram um homem levando oito delas, recém plantadas. Ele esperou a luz desligar, só que quando ele pôs o pé na calçada, a luz ligou, ele abaixou com boné de costas. E pegou oito mudas de flores. E essa não é a primeira vez. Tiveram outras cinco. Um prejuízo grande, inclusive emocional, já que as plantas foram uma indicação terapêutica para tratar uma depressão. Aquilo que era para ser uma terapia se tornou um pesadelo na minha vida. E não são só as flores que os bandidos furtam aqui no local. A dona da casa disse que há mais ou menos um ano tentaram levar este coxo bem maior, bem mais pesado. E só não foi possível porque ele é preso no chão. Portanto, os bandidos ou o bandido não conseguiu levar. O detalhe que chama a atenção é que toda uma estratégia foi montada para esse furto. Pararam aqui com uma pá mecânica, passaram uma corrente no coxo para poder puxar. E aí a dona da casa acredita que o barulho, a movimentação aqui na rua chamou a atenção dos vizinhos. E isso acabou impedindo o furto de ser concluído. A procura por plantas na pandemia subiu muito, segundo a dona de uma floricultura. Aumentou aproximadamente uns 40%. Eu pude perceber que as pessoas têm comprado mais plantas, têm procurado um hobby, né? As pessoas estão trabalhando em casa, ficando mais tempo em casa e querem deixar a casa mais bonita. O problema é que quem não pode comprar acaba furtando de quem tenta deixar a cidade mais bonita. A prefeitura de Goiânia também é uma vítima. Furto de vasos, floreiras e grama. O prejuízo com essas situações e o vandalismo chega a 100 mil reais por mês. Se você vê alguém danificando o patrimônio público, chame a atenção, liga para a guarda municipal. Enfim, a gente tem que cuidar da cidade. A cidade é nossa, né? Ela não é minha, não é sua, é de todos nós, é de nossos filhos, nossos netos. E se não houver a colaboração de todos, o poder público jamais vai conseguir deixar a nossa cidade muito bonita.